E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor E sentirmos Sua presença No calor do nosso irmão Deus nos reúne aqui Em um só Espírito Um só coração Toda família vem Não falta ninguém Nesta comunhão E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus Maria, nossa Mãezinha Nos convida A união Sua presença nos une Faz-nos todos mais irmãs Nossa Senhora, escuta O nosso silêncio A nossa oração E apresenta ao fim E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, they are Música Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença nos une, faz-nos todos mais irmãos. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração. E apresenta ao Filho que se dá no vinho, que se dá no pão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus.